Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha dos alas aqui no canal do Zang Então na ultima parte, eu nem lembro o que a gente fez Faz tanto tempo que eu não vi esse total hora aqui Deixa eu ver Eu lembro que eu machuquei o Atila E ele ainda não voltou, diferimenta-me Temos 4 exércitos junhos na nossa porta aqui Mas eu ainda tenho que continuar reforçando as cidades Então eu já vou desconstruir isso aqui Para poder construir outra coisa no lugar Para os objetivos aqui da vitória militar Falta pegar aquela província lá do outro lado Que eu só vou conseguir depois que eu derrotar os Unos Construir uma cidade larga Uma grande cidade, uma cidade larga é meio complicada Uma cidadela dos guerreiros e os senhores de guerra Smith e Guild eu estou construindo E um porto militar, eu preciso da tecnologia qual? Military Port Opa, cliquei no errado Não, Military Port Quando você clicar alguma coisa Abre essa enciclopédia do jogo aqui Que se você tiver uma internet rápida Ela vai ser muito útil Military Port Onde que tem isso? Military Port Military Port Nada aqui Nada aqui Nossa, eu preciso dessa tecnologia Tem um monte antes dela Para o Lord's Keep Eu preciso dessa Só terminar aquela ali de cima Que eu estou pesquisando Eu já vou pesquisar ela Vou passar o turno aqui Governador pode pôr dois pontos aqui Para diminuir a corrupção General um ponto aqui Vou passar o turno Vou passar o turno Vou passar o turno Uno se aproximando Mas ele só se aproxima Atacar aqui é bom ou nada Agora que eu estou fazendo a campanha de droga Esses vídeos vão ser postados só no final de semana Essa é a campanha De novo Porque minha prioridade É sempre Warhammer Então Para você que gosta da Total War Atlan Vídeo só no final de semana Meu estabilizador tá maluco Sei lá porque Então se vocês ouvirem um tec tec é ele Tá O Guardians Vocês são aliados de quem? Que eu não lembro Dos Dainis E dos Hoogians Os Dainis estão bem longe Eu duvido que os Dainis vão querer se juntar a guerra Mas eu acho que eu vou colocar essa frota aqui Porque Os Hunos já estão aqui na praia Vai que eles decidem me atacar Viena poderia melhorar você Mas eu acho que eu vou juntar dinheiro Mas eu acho que eu vou juntar dinheiro Para fazer as tecnologias que eu preciso Se bem que essa aqui não vai gastar nada Então Vamos melhorar a Viena Vamos construir uma fazenda Um poço Acho que a gente pode começar a se aproximar aqui Dessa ruína E até aqui Até aqui Vou pegar os 50% Eu posso fortificar E assim Caso alguém ataque A gente tem uma Mini muralha em volta Para se defender Eu só queria enfrentar os Hunos Numa cidade Adoro tanto defender os Hunos Eu vou pegar os Hunos E assim Vamos ver Vamos ver O Átilo voltou E eles também voltaram Porque eles não querem me atacar Eu não vou tentar assassinar ele não Porque como eu disse no último vídeo Acho que só funciona se você derrotar ele em combate Então não vai resolver nada Você ficar tentando assassinar ele Acabou o cargo da galera aqui Você vem para cá Você não consegue para lugar nenhum Você aqui O resto está tudo ferrado Você vem para cá Você aqui Você aqui 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 a gente só tem frontaria Então está super tranquilo esse exército para defender Aqui também a gente tem bastante Cavalaria vai ser bom para a gente caçar a catapulta dele Se tiver alguma Poderia até pegar uma nesse exército aqui Mas não vou pegar não A gente já tem duas arqueiras também Não precisa de mais uma Você vem para cá Vamos ver quanto custa para colonizar ali Antes que alguém pegue 4.400 Aceito Vamos pegar mais um lugar que tenha ouro Nossa sordotisa pode vir para cá No próximo turno a gente constrói a cidade Se eu não fazer a vitória militar Eu faço essa aqui mesmo Porque aí só falta pegar a Sarmat Asiática Que é aquela província lá do outro lado Só para Caso a campanha fique muito longa Mas é só a questão de eu ir lá com dois exércitos Uma frota e um exército Que eu já consigo pegar Nada demais General coloca dois pontos Um aqui e aqui E aguarde aí Porque nossas fronteiras Tem que ter exército Um aqui e aqui 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 Vocês são muito indecisos. Tomara que os Ostrogodos batem no exército do Átilo. Tivemos o nascimento da família. Use favores políticos. Não quero gastar influência no meu senhor. Aqui agora eu preciso de 2.400. Minha renda é muito louca. Às vezes ela tá tipo 1.000. Às vezes ela tá 4.000. Aí fica realmente complicado de entender. Os Bulgardians desembarcaram aqui na minha ilha de Ajax. Vou deixar a frota aqui dentro então. Pra caso eles decidam fazer alguma gracinha. Tem algum exército aqui atrás que eu deixei por aqui. Não, mas tá todo mundo lá na linha de frente. Protegendo uma cidade. Os 4 exércitos. Viena. Constrói esse aqui que dá guarnição. Tecnologia. Agora a gente pode pesquisar esse aqui. Ah, é porque também a gente pesquisou tecnologia que reduz a manutenção aqui em 5%. Então faz sentido ter diminuído bastante. Quer dizer, aumentado nossa renda. Já que a gente tá com bastante exército. Vou pesquisar aquela ali agora pra liberar o Fortaleza dos Senhoras de Guerra. E aí Então faz sentido ter quâna cia. Aí a gente tá com bastante exército. Que tá boa. E aí Aí a gente tá com bastante exército de guerra. Aquela travada nos urnos só para variar, já que eles estão devastando em algum lugar e trava assim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?